É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Mais de 100 obras ao mesmo tempo para garantir mais qualidade de vida às pessoas de todas as quatro zonas da cidade. Natal ganha na infraestrutura viária, no transporte coletivo, na saúde, na educação, no lazer, no esporte, no trânsito e no turismo. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Prefeitura do Natal.